Treinamento Azulejista 10K O treinamento pra você dar um upgrade na sua carreira profissional como azulejista Pra você, cara, pra você sair da estagnação realmente E você ter um rendimento, faturamento mensal de 10 mil reais ou mais Franz, parece ser impossível pra mim, pra minha realidade Ganhar 10 mil reais por mês Mas eu vou te mostrar nesse treinamento o que não é Pessoal, em qualquer parte do Brasil que você estiver Você consegue ter um rendimento acima da média do mercado da sua região Se você tiver as estratégias corretas pra fazer isso acontecer Porque, na verdade, pessoal, a nossa profissão de azulejista se compõe de duas coisas Primeiro, saber fazer, saber executar o trabalho azulejista Saber assentar porcelanato, cerâmica, revestimento de parede, piso sementício, pastilha Você precisa saber assentar o piso É a primeira regra, tá? E fazer isso com qualidade já te garante uma rentabilidade maior do que a maioria dos azulejistas da sua região Se você for o cara que é o especialista, o cara do acabamento fino Você já vai estar saindo na frente da sua concorrência E segundo, você tem que saber as estratégias corretas de negócios da nossa profissão Pra que você consiga sempre estar um passo à frente da concorrência Você consiga encontrar aquele cliente que preza pela qualidade e não pelo preço O azulejista que tem estratégia, pessoal, ele não briga no preço Ele não participa de concorrência É o cliente que vem atrás dele, não é ele que vem atrás do cliente Ele cria maneiras, estratégias pra estar sempre em alta rotatividade de trabalho com lucratividade Muitos azulejistas, assim como eu já fiz também, criam equipes de trabalho Pra sempre estar atendendo duas, três obras ao mesmo tempo E esse azulejista que é o administrador, ele consegue, além do trabalho do dia a dia dele Também ter uma rentabilidade com essas obras extras que ele tá fornecendo com a equipe dele Então, toda essa gama de estratégias pra você sair da estagnação que você está E chegar a 10, 12, 15 mil reais Tudo isso eu vou te apresentar nesse treinamento Saia da estagnação e venha pro time Azulejista 10K Atenção e venha pro time Azulejista 10K